E dois rapazes de bermuda e chinelo desceram do carro de uma caminhonete, estou até com a placa da caminhonete. Pode falar, caminhonete. É uma Frontier Nissan, a Trac, eu estou com a placa dela aqui. Eles desceram do carro, dois caras armados de bermuda e chinelo, desceram do carro, abordaram o motoqueiro, deu tapa no motoqueiro, tomou o celular dele, entrou na caminhonete e foi embora. Quando eles entraram na caminhonete para arrancar, ligaram um monte de luz, igual viatura. Essa ligação que você acabou de ouvir tratava-se de uma denúncia falsa, mas mesmo assim mobilizou a polícia. Em poucos instantes foi emitido um alerta vermelho devido à gravidade da informação. Foi constatado que as vítimas haviam ingressado nas imediações do aeroporto de Vitória e um cerco foi montado com quatro viaturas da Guarda Municipal de Vitória e da Polícia Militar. A história começou a ficar estranha quando os policiais e os agentes da Guarda Municipal chegaram até o veículo suspeito, que era alugado e foi encontrado com um casal aqui na área do aeroporto de Vitória. Ao realizar a abordagem, os policiais militares não encontraram nada suspeito que pudesse corroborar com a denúncia que havia sido feita para os CIODES. Em dúvida, eles comunicaram ao CPU, que é o comandante da PM de plantão, que veio até aqui à área do aeroporto e decidiu ligar para a pessoa que realizou a denúncia para tirar algumas dúvidas. O senhor gerou uma ocorrência, certo, para os CIODES? Perfeito. Então, eu gostaria de saber, o senhor viu essa fronteira fazendo esse roubo? Sim, sim. Porque eu já fiz a ocorrência. Então, eu só queria confirmar com você, entendeu? Como é que foi essa situação, onde você estava? Mas eu quero entender por qual motivo eu preciso confirmar isso, sendo que eu já fiz a ocorrência mesmo. Com as evidências de que tudo não se passava de um trote, a ocorrência não foi adiante. O casal abordado no aeroporto trabalha na Guarda Municipal de Vitória e precisou responder processo administrativo. Houve a instauração de um procedimento administrativo disciplinar junto a esse órgão, que, por sua vez, orientou as próprias vítimas a procurarem a polícia civil. E a polícia civil, investigando mais a fundo esse caso, conseguiu, felizmente, chegar à autoria desse crime e comprovar cabalmente a falsidade dessa ligação. A partir daí, a polícia buscou localizar quem teria ligado para os CIODES e chegou até um jovem de 18 anos. E o que mais chamou a atenção foi a motivação de tudo isso. Naquela manhã, vítimas e infrator trafegavam pela segunda ponte em direção ao município de Vitória. Na descida da ponte, houve uma pequena interação no trânsito entre vítimas e autor do fato, ou seja, e o infrator. E nessa interação, que não chegou a implicar em uma colisão, ou o infrator chegou a buzinar e dirigir palavras de baixo calão às vítimas, acreditando-se fechado no trânsito pelas vítimas. Ele entendeu que as vítimas haviam ocupado o corredor no qual ele, motociclista, entendia ter o direito exclusivo de trafegar. Isso tudo aconteceu no mês de fevereiro, mas só agora a polícia concluiu o inquérito que indicia o jovem por denunciação caluniosa, crime que tem pena prevista de 3 a 9 anos de prisão. O delegado ressalta o perigo e o prejuízo que essa ligação causou. Esse acionamento mobilizou quatro equipes que poderiam, que podem ter perdido a capacidade de atendimento a outras demandas, algumas das quais até bem relevantes. Infelizmente, esse cidadão, nesse ato irresponsável, colocou até mesmo em risco a vida de algumas pessoas que certamente tiveram seu atendimento adiado, postergado, em pró do constrangimento que esse criminoso quis provocar a essas vítimas inocentes.